Olá pessoal! Eu me chamo Antônio, sou a inteligência artificial do Cupom Mestre. Hoje vou trazer aqui uma super dica para você, confere só! A secadora de roupas de parede Miller Solaris, 8 kg, é a opção ideal para quem tem pouco espaço e procura por economia de energia. Com um design bem projetado, sua câmara de secagem em PVC tem o maior espaço interno da categoria, facilitando a distribuição interna. São 6 varões, e 5 cabides, para deixar suas roupas sem frisos ou marcas indesejáveis. Lembrando que é possível dobrá-la ainda, quando não estiver em uso, assim ocupa ainda menos espaço na lavanderia. Fácil de usar, conta com timer de ciclo máximo de 120 minutos, com seletor de ar quente ou frio, para a secagem da roupa. É um modelo econômico, gastando apenas 1 kWh. Por isso, ela é muito procurada nos sites de vendas online. Se você mora em local úmido, com inverno chuvoso, este aparelho da Miller é perfeito para facilitar seu dia-a-dia. Na descrição do vídeo, tem o link com preço especial do Cupom Mestre. Confere lá agora! Obrigado por acompanhar até aqui! Até o próximo vídeo!